Música Passou pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa o projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini que institui a política estadual de combate ao crime de abjeato e aos crimes em áreas rurais. A intenção é diminuir a incidência e mais serviços de segurança pública do Estado, inclusive com a utilização de dispositivos eletrônicos e tecnologia para combater a prática criminosa na área agrícola de Santa Catarina. A intenção também é ampliar as rondas desses locais. O abjeato é o furto de animais, como o gado, por exemplo. Esse tipo de crime previsto no Código Penal é considerado subtração de bens semoventes, que tem movimentação própria. O delito é muito comum no interior e algumas ações pontuais já reduziram a incidência, mas ainda exigem ações do Estado. E é nesse sentido que o projeto relatado pelo deputado Silvio Drevic recebeu o parecer favorável. As parcerias existentes demonstram que a operação conjunta da administração pública com a organização civil melhorou a fiscalização no campo e reduziu a criminalidade, como ocorreu em Lages, onde o sindicato rural cooperativo do setor tem convênio com a polícia militar para rondas no campo, por meio do projeto Patrulha Rural. Obrigado. Obrigado.